Ofelio, olha aí, exatamente, trabalho em equipe, somos um time, é lógico, eu falei pra você no último Análise de Quedas, não de 4 anos atrás esse, quer mais? Hashtag do Val Mais Análise, você fez, eu faço, não me abandona que eu nunca te abandonaria, então, inclusive nesses vídeos aqui eu quero ter uma conexão entre eles, você vai entender o porquê, então o link é aqui embaixo do primeiro vídeo que eu fiz, trouxe 5 exemplos aqui, inclusive um deles, eu falei com o cara pra autorizar esse vídeo, certo? Que apareceu no grupo que eu tô lá de workshop, e eu achei importantíssimo, porque é uma situação que eu já passei por ela, então pode ser que você também passe, e não é a mostrura de direção, enfim, vamos lá, que aí fica mais fácil. Você lembra no vídeo anterior, se você gostou desse movimento aqui, porque tá na esgrisão, que eu falei sobre posicionamento, falei, olha, não fica muito assim, preocupado com o posicionamento Alamarque Marques, ou que você tem que ficar igual não sei o que, não sei o que lá, e coloquei até um exemplo de um piloto que, falei, olha, aqui não é bonito, mas funciona, o cara é campeão, então, o que eu queria que você entendesse ali, é o conceito do posicionamento, que é o porquê do pêndulo, o porquê de fazer aquilo, vou deixar aqui embaixo, porque senão eu vou ter que entender muito esse vídeo, um vídeo que eu falo sobre pêndulo e como se posicionar corretamente na motocicleta. Se você já assistiu o meu vídeo de 2013, que eu tava com a touca ninja, você vai perceber que lá eu falei uma coisa muito importante, que é o seguinte, ângulo, sempre ângulo nos braços, na perna é óbvio, porque qualquer movimento que acontecer, você, com ângulo, você tem a mecânica do corpo a seu favor, você consegue acompanhar esse movimento, ou tentar corrigir esse movimento, quando você tá com o braço semi-angulado, angulado, acho que essa palavra é nova, eu não sei se ela existe, mas vamos lá, só pra você compreender aqui, se eu tô em ângulo, e acontece alguma coisa aqui, então, guidão, eu consigo acompanhar o movimento, sem estressar e sem mudar o meu tronco, chacoalhar em cima da moto, é mais uma afirmação pra suspensão da motocicleta. Então aqui, você tem curso livre de braço pra fazer o movimento, ou seguir esse movimento. Quando você tá com o braço todo esticado, acabou pra você, você tá rendido, qualquer coisa que acontecer lá, é chão, já era. E mesmo em ângulo 120, aqui alguma coisa assim, também vai ser rapidinho pra você ficar assim, e aí já era, aí você fica apoiado aqui em cima do guidão e curva pra dentro, você começa a estressar tudo, então, sem triângulo, a perna também. Mesma coisa o pé, por exemplo, eu falo no pé, ó, sempre a pedaleira tá aqui, tenta deixar o máximo encostado aqui na ponta do pé, mas os dedos num posicionamento que não seria o movimento natural do corpo, então a bota ela apoia no bacalhau da pedaleira, pra ficar mais fácil pra você sair dela, porque senão você fica meio batorezinho aqui, ó, e aí é ruim, além de cansar toda a perna, não é um movimento natural, entende? Você vai pensar no seguinte, ó, eu vou pra lá, você põe seu pé assim e vai pra lá, certo? Ou você sai assim. Então, é a mesma coisa. Então, quanto mais natural você ficar na motocicleta, melhor, mas entendendo o conceito do pêndulo e como se posicionar. Então, nesse vídeo que eu falo, tá aí na descrição, eu mostro a cabeça, como você deve sair, Então, tá muito legal pra você não ficar refém da situação e inclinar demais a motocicleta e se colocar em risco à toa. Outro ponto aqui, que é fundamental também, é pneu, tá? Mas vamos lá. Esse primeiro vídeo aqui, eu recebi ele e separei, acho que uma galera já viu também, que aqui, eu quero usar esse exemplo aqui, que é o seguinte, sabe aquele cara que tinha uma... Olha, veja, eu não tô discriminando a moto que o cara tinha, eu não tô... nada. Eu só acho que tudo na vida é questão de degraus. Então, quando você cancela uma etapa, você vai colher isso no futuro. Então, o cara fala assim, ah, eu tenho uma 250 e vou pegar uma 1000. Cara, você vai se matar. Ah, mas ela tem controle de tração, lá, 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 lá. Não interessa. A eletrônica não vai te salvar nessas situações aqui. Por quê? Porque você vai sair com um pneu original, vai demorar pra trocar, ou vai procurar um pneu que dura mais, porque de repente ficou ruim pro bolso. Então, assim, isso aqui que você vai ver aqui, é um cara que não tava sabendo o que tá fazendo, não tem conhecimento de uma motocicleta, não sabe técnica alguma, a curva dá pra fazer até de olho vendado, mas o cara vai, porque o cara não inclina. O cara tá achando que é virar o guidão. Se você pegar a trocada de marcha dele, você já vê que o cara é bom. Então, é o seguinte, isso aqui que você vai ver... Ah, o que que aconteceu? Aconteceu que o cara não fez pelo menos um, com tristeza de leve, né, porque quando você faz... Ah, o que aconteceu? Você vai fazer assim? Não, calma. Você vai fazer... Quando você sai pro pêndulo, automaticamente você já faz o contesteiro só. Porque se você tentar e ficar enxergando o contesteiro só assim, você caiu, você morreu. Então, é... Isso aqui, ó. Puxar um pouco, sair, olhar pra curva. Onde você quer ir? Onde você quer chegar? Não, o cara simplesmente... Ixi... E aí, irmão, dá isso aí que deu. Vamos lá? Vamos assistir essa maravilha? Isso aqui é uma maravilha. Ó, veja. Ó, se eu tocando de marcha. Tá bom, tá bom, tá bom. Freio, 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 freio. Você tá vendo aqui da frente assim, ó? Não é dezinho, é freio. I, 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 i. E aí... Despreparo, sem qualquer noção do que tá fazendo. E é aquele cara que dá aquela zupada ou primeira moto. Aí acontece isso aí, tá? E peraí, ó. Essa aqui... Essa aqui é aquela trocada que a mão não volta pra aliviar, tá ligado? Aí o cara faz assim também e fala, vou trocar no tempo. Aí o cara também faz isso na mão e dá a pisada no câmbio. E ele vai entrar, porque é sequencial. E aí, depois... Um tempinho aí, quebrou o câmbio. Pô, sério. Mas você não trocava no tempo? É, então... Mas você vê, né? Se fosse bom trocar no tempo, é só tirar a embreagem da moto, né? Põe só uma embreagem pra sair primeiro e acabou. Mas é por isso que até os próprios fabricantes estão colocando kickshifter. Para que os troca no tempo, não precise mais fazer a troca no tempo. Porque por mais que você troque no tempo também, agora que eu tô falando de trocar no tempo, que os caras, ah lá... Você consegue ser 100% preciso todas as vezes se você trocar a marcha? Não, né? Então... Então, aí tá a resposta, chefe. Então o sensor vai te garantir que vai ser 100% preciso todas as vezes. Ele vai cortar 80 milissegundos. O que você configurar, o que a fábrica configurou. E em qualquer coisa... E dependendo da moto, que você pegar na 3.000, ele não funciona abaixo de 3.000 RPM. Então, ele até tem um início pra funcionar. Então, é óbvio que trocar no tempo, é desde que você consiga fazer todo o tempo. E você não vai conseguir, porque você é humano. Vou fazer a embreagem pra vocês aqui, ó. Bom, esse vídeo é sensacional. Esse vídeo aqui é sensacional. Sem mais. Bom, vamos lá. O próximo vídeo, senhores, é o seguinte. É um outro fã de Suzuki. Aí a gente vai pra Mülheims. E aqui, o que que acontece? Se o cara vem, ele não sai da moto, deslocamento do corpo não existe. Entendeu? E aí, o que que acontece? Ele faz uma curva, ele vem forte, freia, freia, freia. Faz, consegue contornar. Na próxima, ele quer vir um pouco mais forte. E aí, o que que ele faz? Ele freia, aí já freia errado, ele já dá força igual nos dois freios. Aí trava a rola traseira. E aí, ele só fica olhando no guardilhão e fala assim. Eu vou porrar ali, ó. Em vez de ele, tipo, soltar os freios e entrar na curva, acreditar, guardar aquele freio e entrar. Porque soltou o freio, solta o curso de suspensão. E aí, a moto tem como inclinar, tem como... Mas veio muito rápido. Então, o cara se perdeu inteiro, a moto chegou pra um lado e pro outro. Porque o cara, ele não desloca a massa pro lado certo da curva. Porque se ele vem com o peito um pouco pra calmer a bunda, ela já vai sair pra lá. Porque o peso maior tá aqui. Como ele tá no centro, ela vai fazendo assim, ó. E aí, a colisão é a única solução que ele encontra naquele momento. Então, por mais que você entre em pano de alguma coisa, procura olhar sempre o final da curva pra onde você vai. E não pra onde você vai bater. Certo? Mas vamos lá. Aqui é esse caso aqui, ó. Ó, você vê que ele vem com ação totalmente esticado, tá? Ó, bem forte. Ó o pezão, ó. Pezão de papo, tá ligado, né? Fez a leira aqui, vez a tá aqui assim, ó. É maravilhoso. E tem um pulinho aqui, ó. Que é tipo, não deu nada. Esse, ó. Pera aí, caraco. Pera aí, pera aí. Primeira coisa, você viu o pé? O pé, irmão, é tipo jogador de basquete, ó. É um pé 46 aqui na pedaleira, ó. Luxo total, entendeu? Então, isso já tá errado. Porque o pé de dentro sempre na ponta da pedaleira. Pra você fazer força aqui e a moto inclinar. Aí ele vem a primeira aqui, ó. Dá aquela freada. Aqui é esse aquele cara que usa 70% traseiro e 30% dianteiro. Né? Porque você vê que a moto canta na traseira que é uma delícia, né? Então, tem uma outra coisa também que eu falo é o seguinte. Sempre entra com o primeiro dianteiro, porque num susto alguma coisa, a força que você faz mais é instintivo. Você entrar primeiro com o traseiro, você vai apertar mais forte ainda com o traseiro, olha o que aconteceu com a situação. E o dianteiro vai ficar... Então, sempre entra primeiro com o dianteiro, porque o dianteiro para a motocicleta, tá? E se caso aconteceu o tombo também, rolou, acabou o rolamento e já dá aquela pulada, que é pra mostrar que você tá bem, entendeu? Isso é muito importante também. Isso é uma questão de estilo. E aí, na hora, dá pra saber se o cara tá bem. Ó, passei esticado, pé no meio da pedaleia e lá vem ele. Primeiro deu certo. Na segunda ele resolveu bem mais rápido. Ó, pulinho. Maravilha. Isso é importante você fazer. E é o seguinte, outra coisa também importante é a qualidade dos pneus que é utilizado. Você vê que é um pneu muito bom. Exilente gripe, principalmente pra montar, assim, pra frear forte ou mesmo em altas inclinações também vai tirar um super gripe. Ó, você vê que aquela R1 tava com, acho que tava com um maxxeller assim, ó. Mas é assim, xiii aí, xiii. Ó, quando você vê muito suco assim no pneu, ó, muito suco, é aquele pneu que o cara quer falar no fora. Malandro, comprei um pneu que durou 8 mil km também. O pneu não gruda no chão, né, velho? Aí vai durar 12 mil, né? Vai, ó. Tá vendo, ó? Bastante sucozinho e tal. Esse aqui deve ser aquele... Pô, pelo desenho dele, deve ser aquele Angel. E aqui eu não sei o que que é. Aqui tem uns dois... Um negócio assim, ó. Olha que maravilhoso, ó. Olha que luxo. Que delícia. Agora é só arrumar e vender essa moto. Bom. Vamos ver o próximo, certo? O próximo, ele é uma mistura de... Deixa eu ver se é esse aqui. É... É o Mad Max? Não sei se esse aqui é o Mad Max. É o Mad Max. Ó. Pera aí. Esse aqui é o Mad Max. Quem não assistiu o filme... Pera aí. A gente colocou essa proteção aqui assim. Vou querer... Você tiver um... Botando espinho. E já era. Ó. O que que acontece aqui, filhão? Primeiro, o cara tá com o pneu original. O pneu original, acho que é aquele Gritson, não sei o que, não sei o que lá. Esquece. Por quê? Você vai inclinar muito. Na hora que você precisar dele, a borracha não vai conseguir te acompanhar. Então, é uma borracha dura pra uma pilotagem esportiva. Não adianta. É pneu de durabilidade pra essas motos. Então, esquece. O pneu lixo. Pneu quadrado. Se você for lá, você vai ver a hora que eles carregam na... Na... Na caminhonete. Puta carinho carregando a moto. Você vai ver que você consegue ver um vinquinho dele, tesão na... Na... Na traseira. E... Outro ponto. Bracinho. Aquele ângulo de 120 graus. Aí, o que que ele faz? Ele tá no meio da motocicleta. Essa curva tem um bumpzinho também. E é por isso que é importante também o pêndulo. Quando você tá fora e passa um desnível, é bom porque a suspa consegue trabalhar livre. Quando você tá em cima, fica a suspa trabalhando e você recebendo e devolvendo pra moto. E fica aquele pogobol gostoso. Então, o que que acontece? Ele já recebe o pogobol. Certo? Não sai. Porque, por que que você faz o pêndulo? Para alimentar a inclinação da motocicleta. É um dos pontos. Certo? Pra quê? Pra deixar maior área de contato do pneu com o asfalto. Logo, se você não sai da motocicleta e inclina ela mais, você diminui a área de contato do pneu. Vai contar com a parte menor ali. E geralmente tem que ser um pneu esportivo que deixa pelo menos dois dedos de borracha. Sem qualquer tipo de ranhura ou rachadura. E nesse caso aqui o pneu não aguenta e xalau. Então, vamos lá. Mad Max Racing. Então, por isso, filhos, sair mais da moto. Precisa de macacão. Não adianta o estilo Neandertal. Né? Sair mais da moto. Para que o pneu fique maior área de contato e você tenha mais segurança nas reacelerações. Ou mesmo em qualquer situação que você tenha que fechar um pouco mais ou levantar um pouco mais. Você consegue trabalhar isso com o joelho. Tá subindo. Vamos lá. Oh, shit. What the fuck? Eu não sei o que está acontecendo. Você tá bem, bud? Você tá bem? Sim, sim. O que é isso? Eu vou deixar esse vídeo rolando porque é importante você ver como vai colocar na caminhonete. Porque aí já vai vazando gasolina ali na caminhonete, entendeu? Aí pega o cara que vai fumando. Aí o cara vai se derrubando, ele dá errado, joga pra trás, pega a força, pode tudo. Olha lá, olha lá. Olha isso, velho. É bom. Balaclava também é sempre importante você usar balaclava, viu? Porque pra não deixar o cabocetino fedendo é o que 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 é melhor, né? Isso, assim o cabocetino também sai mais rápido. Pra ver se você precisar. Eu uso bastante balaclava, viu? Balaclava é bom. É assim o cabocetino boa da sua cabeça. vou remover loucura aí vaza aqui já olha 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 não sai ó não sai da moto acelera pena não tem gripe deixa a alma deixar e ainda aqui vou te falar uma coisa não é nem tanto acelera não volta 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 que aconteceu não 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 aí ó e aqui ó não é nem tanto reaceleração você vê que a frente e fecha né é muita inclinação e até um pouco de falta de acelerador que não abre é legal e aí pega quando abre bem vem da frente fechar que ela abre aqui assim ó ela abre a traseira sai quando fecha assim ó sobrecarga na dianteira porque não consegue você vai entender mais ó deixa eu passar esse esse um pouquinho melhor daí é bom cada outra você não escuta muito a moto dele é bom que você está escutando o outro é então você vai começar a dar a mão mas está tão inclinado que não adianta então assim pneu inadequado pêndulo inadequado não sai da moto está refém da situação posicionamento porco em relação a ângulo de braço aqui eu tô mostrando pra vocês que é como falei naquele vídeo posicionamento não se preocupa mas não se preocupa assim é em ficar igual mac max mas não se preocupa em deixar os ângulos do baixo deixar uma uma parte que você consiga comprar os movimentos da motocicleta e não e é o sol igual o pessoal que está fazendo tá então aqui é de medmax rider no próximo exemplo nós temos essa linda cx6 senti gassa o cara também não sai tá com uma garota com tudo e ó E é oficial continua na públicas e perda com essa linda ou porque melhor pra beber eu nãolhe até os habitaus râvinasso fora antes amanhã tá o tengo cute que eu pretesto com essa linda ele chega no ponto eu sei que não aguenta ele não tem alegria séria para durabilidade e chuva e é um pneu pra funcionar bem já desde frio entendeu que nem que os caras voltam nos rodos supercar os caras acabam de sair cai porque o supercócio só funciona bem quente esse aqui é um período que vai funcionar bem frio então durante durabilidade é pra quem vai tomar chuva não é perigosa performance e aqui como você pode ver o filho veja só que ó na imagem ó o cara está em cima da moto olha a cabeça dele está no meio da bolha aqui ó a cabeça de estar aqui ó aqui ó no ângulo espelho aqui a vontade de morder a mãozinha né mas o mesmo assim ó aqui o ângulo de braço veja o ângulo de braço que está certo tá aqui a perna também está certa só que o cara está no meio da moto ele tinha que estar aqui ó aqui ó desse jeito que ele está mas aqui ó porque porque daí essa moto inclinar menos ele ia deixar esse pneu menos estressado que é um pneu que não é ideal da performance e ia conseguir completar a mesma curva tá então aqui é o posicionamento fudendo ele desculpa a palavra é o posicionamento acabando com ele porque o pneu não aguenta e sai ele está dando morre até o cidadão não está tão ruim ele está dando mão mas a moto escapa porque o pneu não aguenta em cima da moto é só você vende novo ó e aí ó e aí ó e aí ó a e aí ó ó e aí ó e aí ó ó o que está legal, o traço estava legal, só que ele inclinou demais a moto porque ele não sai. E aí o Pernando não aguenta. Bom time, o próximo vídeo é o vídeo do brother que eu pedi. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Obrigado primeiro ao Douglas que cedeu o vídeo. Um abraço aí pro Ceará, que é o cara que sofreu um acidente. Ele está bem, graças a Deus. Então, eu quero usar esse exemplo pra vocês entenderem. Eu já falei com a galera, eles estavam na contramão, eu já fiz aquela questão do pai, certo? Porque o cara está servindo como exemplo aqui pra você não se matar amanhã, certo? E se o cara fez alguma coisa errada, eu já fiz. E você também já fez. Eu tenho certeza, certo? Pra você apontar o dedo pra alguém, você tem que ser o cara mais perfeito do mundo. E sabe quem é o único cara perfeito do mundo e do universo? Chama-se Deus. Vamos lá, vamos pegar o vídeo como exemplo e aprender com ele, tá? Primeira coisa que você deve fazer. Jamais, em hipótese alguma, andar na contramão. Certo? Então aqui, podia ter dado uma merda muito maior. É que ali o anjo da guarda estava junto. E não era o momento deles. Então já começa por aí. Certo? Certo. Então, não se faz isso. Mas, independente de estar na contramão ou não, agora eu quero que você se atente para a situação. Quando você está acelerando, tá? Esquece o contramão de novo. Vamos apetar nessa pista aqui. Você está acelerando e tem desníveis. Principalmente se tiver... Mas aqui no caso está na linha reta, tá? Ele está numa esradeira, numa... Eu não sei se é milho, não sei o que que é. Mas é assim. Seis centinhos para cima, esquece. Ele vem, sobe, aí ele dá a mão e aí o que acontece? Decida. Ela decola. E ela sai. Então é como se você tivesse dado um grau. se você tivesse dado uma chamada. Por quê? Porque você está em alta velocidade e não dá tempo da frente copiar esse desnível. Porque quanto mais velocidade, mais rápido isso vai acontecer. Então ele vem aqui, ó... E a moto levanta, ele desacelera, óbvio, solta a moto e cai e a merda acontece. Entendeu? Então, nunca em desnível quando você está aqui, ó... Você passou o ponto do ápice, quer acelerar, vai embora. Está chegando lá, não está enxergando o fim dela, dá uma desacelerada e volta a acelerar. Está chegando lá, estamos vendo o fim dela, dá uma desacelerada e volta a acelerar. Depois que você conhece o trajeto, você quer continuar isso, você pode, daí sim, trabalhar o freio traseiro. Porque daí você está vindo um pouco mais rápido, mas você não quer dar aquela desacelerada toda. Você trabalha o freio traseiro para deixar a frente aterrissada. E aí isso não vai acontecer. Que é o que a gente faz lá, por exemplo, o cascavel, o bacião ali, você tem que trabalhar o traseiro e o dianteiro junto, na mesma estonia, quando não, antes o traseiro do que o dianteiro para abaixar a frente se ela sair do chão. Entendeu? Que é para voltar ela no chão. Então, nesse caso, o que eu aconselho para você se você não tem muita habilidade com o freio traseiro? Porque é muita sensibilidade dependendo da partida que você usa, dependendo de como você fez, estava fácil a roda, enfim. Então, está aqui, desceu, subiu, dá o desnível, não estou enxergando tal, guarda o acelerador e acelerar de novo. Por quê? O que acontece? O que aconteceu comigo já? Nessa transição da vovó, eu estava aqui, eu estava aqui e fiz isso aqui. Quando eu fiz isso aqui muito rápido, comendo a pista, na minha faixa, a pista dupla dentro da mão certa, ela saiu e encaixou assim, meio de lado, sabe aquele grau errado que você dá, que você dá aquela levantada que tem no guidão e desce, dá aquela pumba, uma puta cabeçada. Ela fez isso e chimou, 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 chimou e eu mantive aqui e fui embora. Mas numa dessa é aquela ternissada de grau errado que ela vem com a frente virada assim, e pum, fecha e você cai, entendeu? Então, principalmente também em transições subindo e descida, sempre nessa transição que você deu o gargalo, não está enxergando, guarda um pouco o acelerador para frente fazer isso aqui, transferência de massa. Lembra da transferência de massa que eu falo? Transferiu a massa, apoia a dianteira no chão, volta a acelerar, aí já está tudo certo, entendeu? Porque senão ela levanta a voo, ela faz isso aqui, voo e você fica refém. Dependendo da altura que está, o que acontece? O modelo de moto dele provavelmente não tinha contrapitação, mas mesmo se tivesse, contrapitação não, anti-wheeling, mesmo se tivesse, ela levanta 30 graus, depende do que você configura 30, 40 graus, depois ela aterrisa. E mesmo levantando os 30 graus, se levantar os 30 graus e você for um cara que segura muito pesado aqui a dianteira e tiver com o corpo um pouco deslocado, ela já vai fechar a frente para o corpo onde está deslocado ou onde o seu braço está mais esticado. Então é automático fechar essa frente e aí de repente era 30 graus que levantou, mas foi simplesmente você cair torto assim e já cair e fechar. E aí nem o anti-wheeling consegue te salvar. Então lembra-se disso, viu o desnível, desacelera para não deixar a moto assim, vem assim e guarda. Mas olha a situação aí. Tem esse cara aqui, vou puxar o dedo para você ver de novo. A sorte é que ele não passou esse magrino ainda. Graças a Deus. Não passou sobre o caralho. Então está passando esse magrino de moto aqui. Olha, esse cara aqui, olha o desnível. Você viu? Só que ele está acelerado, chega rápido, e ela decola. 600, 750, a mil vai fazer isso. Mesmo a 0.9, se ele tivesse mais rodado, também ia acontecer isso aí, porque essa rota empolada. olha o desnível. Ah, como você sabe que a 0.9 é? Porque o tanque é laranja. Olha, deu o desnível. Nicolou. Entendeu? Entendeu ou não? Você viu ali, olha, ele está aqui, está certinho. Certinho, né? Está na sua mão, mas está certinho aqui. Entendeu? Então, esquece o contramão agora. Graças a Deus, não aconteceu nada. O cara está bem, esse cara não morreu, o cara da pai de família que também não foi acertado. Olha lá. Ah, mas podia ter acontecido um monte de coisa, mas não aconteceu, porque não era para acontecer. Então, ponto final. Então, o Ceará já entendeu, o Douglas também, e os anjos da guarda aqui trabalhando para uma coisa maravilhosa. E eu quero agradecer eles por ter mandado o vídeo, por, confiarem e quererem ser o exemplo para salvar a sua vida. Beleza, filhos? Então, Douglas e Ceará, obrigado pelo vídeo, obrigado por me dar essa oportunidade de analisar esse vídeo com vocês. Bom, esse vídeo aqui é o último e é o seguinte, esse vídeo é bom porque tem muita coisa para aproveitar dele, mas aqui é o imprevisto. Então, quem já fez o curso comigo no Astro Moto X, sabe disso que eu estou falando. Por quê? Porque eu faço uma sensação de três cones e eu falo, sai deles, porque nessa hora, não dá para usar o freio, você tem que sair. E o que acontece ali, filhos? Eles estão andando aqui, em grupo, para cá, para cá, e tem um cachorro que surge, surge, só que esse cara que está aqui não consegue ver o cachorro porque a moto está bem na frente aqui, então ferrou o campo de visão. Quando ele está vindo, o cachorro já apareceu nele e esse cara aqui, talvez nem usando isso aí que eu falei, o cara conseguiria se safar, mas o de trás sim, só que o cara dá tão mirada na frente, que o cara faz, o cara faz, sabe? Vira, como é que fala quando eu, vira sombra? O cara vira sombra, apertou ali, apertou ali, apertou ok, apertou ok, sabe? É isso, virou sombra. Vamos lá, aqui ver a situação inteira. Olha o cachorro, o que já era, e o de trás, junto, e aí vem o caminhão, o cara dá até um ninja, que ele acha que vai borrar o tampão do cabelo, não, o cara foi ninja. O de trás, olha, olha a outra câmera da mina, O cachorro, o de trás já vem, e ele acha que o caminhão vai pegar, olha o salto, cê é louco. Pera aí, depois eu vou analisar a mina aqui, mas, mano, o cara foi muito ninja, ele deu, ele deu um, um e-jet, olha, olha, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, malandro, mano, o cara foi muito ninja, muito ninja, ele pode ter errado ele fazer a sombrinha, mas aqui ele ganhou, mano, isso aqui, na moral, olha, ele esperou o momento, mano, cê é louco, cê tá maluco, até desconsidere aquele erro, mas ele ganhou aqui, olha isso, olha isso, vamos de novo aqui, mas é o seguinte, a primeira situação aqui, eu quero que vocês prestem atenção, nesse cara que tá vendo, então ele tem uma noção mais ou menos de onde tá o cachorro, e ele resolve usar a marcha pra reduzir a motocicleta, até aí tudo bem, só que se o cachorro resolve voltar, ele vai fazer o quê? Joga a terceira, segunda, vai lá, quarta, terceira, não, então ele tem que saber parar a moto, ele tinha que ter dado uma chamada a mais, mesmo assim, pra ver, certo? O que que ia acontecer? Muito bem, ele resolve usar o freio motor, até aí tudo bem, ele se safou, só que o segundo aqui não consegue ver o cachorro e tchau, mas o cara que vem de trás, em vez de ele fazer o sigo-mestre, me lembrei, sigo-mestre, ele podia ter tirado a situação, aí ele vai falar assim, vai ter um caminhão, dava tempo de sair da situação e voltar pra cá, entendeu? O que ele tinha que fazer? Sair da situação, já ver o caminhão e ganhar pra onde ele tinha que ir, é aquele, né? Não ficar aqui, ixi, não é, sabe? É isso que você tem que ter, jogo rápido aqui, aqui tem que estar muito rápido, onde você olha, você vai, então aqui, ganhou ali, tá livre, já saiu dali, que tem não sei o que e tal, é rápido, sempre tentar trabalhar a mente 10 segundos antes, isso é treino, tem que treinar, tem que treinar, faz isso, põe um cone ali, tira um cone aqui, pega uma rua, fica frenando, faz o que eu faço, eu fico trabalhando, saio direto, trabalha a respiração, não morrer, né? Porque, e aí você morre, então eu tenho que, tem que trabalhar isso, isso é treino, não adianta, eu posso fazer 20 vídeos aqui, se você não pegar um cone e fizer, e tentar isso, você não vai conseguir se aprimorar, porque cada um tem um ritmo de aprendizado, cada um tem uma moto, cada um tem um freio, então faça isso, tá? Esse cara é isso, o outro cara não vê porque tá rendido, o cara de trás era foi o que ele tinha que fazer, só que aí tem a mina também, que tá filmando, e a mina também faz o seguinte, ela não tava, ela tava olhando o mundo, né? E aí o que que acontece? O cara cai, ela tá aqui, e dá no cara, entendeu? Sai, velho, mas mano, vê onde vai sair, porque o cara tá vindo pra cá, sai com a moto pra cá, puxa, dá tempo de puxar, não fica olhando, porque se você ficar olhando, você vai em cima, é isso, ela ainda dá uma, dá uma, toma, na orelha, vai ver de novo aí, ó, 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 só que ela, só que ela mandou bem, porque ela ainda travou na hebreia, já que ela segurou, entendeu? Só ficou olhando pro cara, a gente vai ter olhando todo ponto, mas esse cara foi muito mídia. Bom, filhos, é isso, o vídeo tá extenso, o vídeo tá extenso, mas, a ideia era essa, a ideia é ajudar sempre, eu espero que você tenha gostado mais dessa análise de quedas, se você gostou e quer mais análise de queda, comenta aí embaixo também, a minha ideia é trazer conteúdos desse tipo, pra salvar a sua vida, salvar a sua pele, e pra você aprender com esses erros, e ser um piloto mais consciente, um piloto mais evoluído, e saber o que tá fazendo em cima da moto, tá bom? É lógico que, é aquilo que eu falo também, por mais que eu tente aqui, eu vou tentar sempre ser o melhor possível pra você, mas no virtual vai ser o real, então um dia se você puder estar presente comigo, claro que eu também tenho que entrar na sua cidade, tem um monte de coisa também, então não adianta cobrar por você, se eu também não faço, mas é o seguinte, calma, mas quando tiver a oportunidade de estar comigo, venha, não é que eu tô querendo vender peixe nem nada, mas é que, queria que acontecesse no workshop, eu via, eu vejo quando você ficou com dúvida, no tua reação, no olho, na tua cara de paisagem, entendeu? Aqui é light to be total, irmão, né? Eu gostava do cara, eu tô desengonçadão, né? Eu achava da hora. Bom, é isso, feio, então eu te vejo a tal. Au! É nóis isso. Eu. É nóis isso. Obrigado.